Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Olha, hoje é o dia em que a gente chegou aqui na Bahia, tá bom? Então a gente chegou pela manhã, era mais ou menos... que horas, Rodrigo? Umas sete horas? A gente chegou, era... não, era quatro e meia da manhã, em já que é... Não, a quinta de bar não tava em casa. Ah, é, a quinta de bar? Umas sete horas, né? Sete e meia, mais ou menos, a gente chegou... até que chegou cedo, assim. A gente só tomou um banho, né Rodrigo? Não comeu nada, só tomou um banho, tomei um remédio pra dor na coluna, que vocês viram aí que eu tava com muita dor nas costas, né? Tomei um remédio, o Rodrigo também tomou um remédio, a gente caiu na cama. Agora, graças a Deus, eu tô bem melhor assim, né gente? Inclusive, a gente tá tão melhor que a gente já guardou as coisas tudo que tinha da mala, desarrumou tudo, já montou algumas coisas, né? Que a gente não aguentou esperar, né Rodrigo? Olha, Maico me surpreendeu, porque antes aí o cara é ansioso, mas hoje ele que quis fazer, né? Entendeu? Inclusive, já montou nossa baju ali, ó, no canto. Depois eu mostro mais pra vocês, que a gente não decorou nada, sabe gente? A gente só começou a tirar algumas cores, já montar logo, pra não ficar tumultuando em lugares, sabe? Então a gente, ó, igual o quadro, a gente já colocou o quadro também ali em cima, ó. Ficou lindo, depois eu mostro pra vocês em detalhe, o frigobar já tá montado, os pratos a gente já guardou tudo, enfim, depois eu mostro pra vocês. Mas eu só vou mostrar aqui, ó, baju, como ficou, ó. Ficou a coisa mais linda aqui na sala, né? A gente sempre gosta de uma luz assim, ambiente, né? Então quando a gente vai assistindo, então não precisa deixar essas outras aqui acesas, né? Essa daqui já faz toda vez e ficou um luxo, tá? Colocamos um vaso ali em cima também, mas nada decorado, a gente vai decorar tudo melhorzinho depois. Tiramos as bagunças, tudo que tava ali, tá vendo? Caramelo já tá ali se divertindo mais do que tudo, né? Tá comendo e tudo mais. E é isso, né, gente, ó. Saudade que eu tava de casa, meu Deus do céu, a casa tava limpa, arrumada, como a gente deixou quando a gente saiu. E é isso, tá? Quando chegar, né, a gente vai arrumar tudo aqui. E, ó, vou mostrar pra vocês uma coisa que chegou muito bacana, tá ali no canto, depois eu mostro. Enfim, a casa tá super organizada e a gente tá muito feliz. Quando a gente chegou, amanhã falou pra gente almoçar lá meio-dia, né? Porque ela tinha feito comida pra gente e agora a gente tá indo lá jantar também as coisas que sobraram. A gente vai jantar e depois vai retornar aqui pra casa porque o pessoal vai vir pra cá, né? A Márcia, a Elie, a gente vai assistir filme hoje. E é isso, né? Então, vamos lá pra casa de manhã agora. Só pegar o celular aqui, que eu não sei onde tá. Já chegamos aqui na casa de manhã, né, gente? Ela tá aqui na janela. Filha! Oi! Oi, gente, tudo bem com vocês? Já esquentou nossa comida? Tá esquentando. Gente, manhã trocou a dentadura, hein, querida? Já se acostumou, não? Tô acostumando ainda, mas tá mordendo aqui, ó, que tá danado. Vai tá conseguindo comer com ela, né? É melhor, sabe? Chega mais grande. Aí tem hora que eu mordo a língua, mordo os beijos. Eita, até acostumar, hein, mãe? É, até acostumar. Então é isso, né, gente? Vamos entrando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mãe falou que a luz daqui queimou. Lembra que era uma luz bem forte? Agora tá essa fraquinha aqui, ó. Ainda bem que na câmera não mudou muito, né? Ficava mais claro antes. Mas mesmo assim, tá bom. Paiu tá aqui, hein, filho? Filho! Oi, gente. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Cheguei da igreja agora. Um calmozinho bom, mas fui aí já no chuveiro aqui do quintal. Tomei um banhoço. Delicioso. E é muito bom. Pode jantar agora também, né, com a gente? E vou comer alguma coisinha aí, mas janta não quero não, né? Ah, não? Um pãozinho pro café. É, pra pincar na fome, né? É, porque só pra dizer que eu não comi nada. Ah, é. Pois, mãe, tá ali esquentando tudo, gente, ó. Macarrão. Tá fritando carne também, pra inteirar. Tem farofa de cenoura e tem salada de maionese ainda, mãe? Sobrou ou não? Sobrou um pouquinho. Ah, tá aí salada de maionese, tá, gente? Ah, e tem frango assado, tá no forno também, que ela assou meio-dia. Pronto, gente, já coloquei meu prato aqui, né? Márcio chegou aqui também. Minha rata. Ela já tá jantando ali também, né, com a gente. O Dereck também já montou o prato dele. Fabinho tá ali também. E é isso, mãe, já tá aqui comendo, hein, filha? Eu tô aqui comendo carne assim, que é gostosa. A gente vai sentar lá na frente, né, Márcio? Que lado é mais fresco. Então bora, querido. A gente vai sentar lá na frente, gente, pra comer, ó. A fora tá bem fresquinha. Comida gostosa, meu Deus do céu, que comida gostosa. Mas a maionese, tempero gostoso demais. Delícia, né? O Dereck já veio, gente, arrumou as cadeiras aqui tudo, ó. Na frente pra gente sentar, né? E é isso. Né não, é? Mas a gente senta aqui na frente, ó. Fresquinho que tá hoje. Ah, o tempo tá muito gostoso. Graças a Deus. Esse tempo agora, né, que tá bem fresquinho, aí as pessoas saem pra fora das suas casas, né, e ficam todas sentadas assim lá de fora, ó. E é muito bom, né, gente? A maioria das pessoas come assim na rua, né? Aí a gente tem vergonha não, né? Rodrigo no começo, ele ficava meio assim, né, de comer fora. Hoje aprendeu, né? Ah, hoje eu sento no chão, não tem problema nenhum. Eu acho que é importante a gente ser feliz, sabe? E não ficar ligando porque os outros pensam. Não é? Melhor coisa, não tem nada demais pra você estar na frente da sua casa. Você quer ficar aqui comendo, o que que tem? O que que aconteceu? Não, tô falando que antigamente, né? Porque eu tinha vergonha de comer, assim. Porque eu tinha vergonha de comer na frente de casa, hoje ele já acostumou com a comida, né? Não? Não. Hoje eu vou comer na porta de casa, não tem coisa melhor na fresca do vento. Não é? Oh, Smaj. É preciso que eu tava me ficando com as pernas. Bom demais. Pronto, gente, já adiantamos, né? Agora já estamos indo pra casa. A Elie chegou aqui também. O Léo também, a Letícia já tá lá na frente. A gente vai assistir filme lá em casa agora, né? E é isso. Tchau, filha. Boa noite. Vamos com Deus. Obrigado. Amém. Então agora a gente já tá indo, né? A gente vai assistir filme lá em casa. Até mais tarde. Vamos fazer a noite do brigadeiro, é amor. E filme, né? Brigadeiro de Nutella e filme. Isso mesmo. Ah, aproveitar que hoje tá bem fresquinho, né? Nossa, muito gostoso. Tá até escuro, mas... Ainda bem que não deu pra ver, né? Tava escuro. Pobre só vai pra frente assim, filha, na topada. Pronto, gente. A gente já tá assistindo o filme aqui, né? Tava comendo brigadeiro agora. Daí, né? Como sempre, tem que ter a pipoquinha. Vou fazer a pipoca bem rápido. Pessoal aqui. E é isso. A gente tá assistindo o filme aqui meio terror, meio suspense. Já não dá pra saber se é bom, porque tá no começo, né? Mas eu parei só pra fazer a pipoca e já tô voltando pra assistir também. Então, ó. Como sempre, coloca um pouquinho de manteiga assim, né, gente? E coloca um pouquinho de óleo também, né? Assim fica bem gostoso. Então, ó. Vou fazer a panela cheia. E aí Se inscreva no canal Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha só, mais um dia de gravação, né? Acabamos de chegar, gente, da rua A gente foi lá comprar pão, que eu tava morrendo de vontade de comer esse pão aqui, ó Que é maravilhoso, feito aqui na minha cidade mesmo, né? O Rodrigo cozinhou também, ó, banana pra gente comer agora, né? Mas aí eu não aguentei quando eu passei lá na frente e vi o pão, tava fresquinho, então eu já quis comer Já quis comprar pra gente comer, né? E a gente foi comprar também ração pro caramelo, né? Que tinha acabado Então já coloquei ali a ração pro caramelo O Rodrigo tá terminando de fazer o nosso café A gente já vai tomar Por enquanto eu comprei dessa daqui porque Só vende daquela que eu costumo dar pra ele Aquela boa que eu comprei, sabe? De caixa Na cidade vizinha, então só quando eu for pra lá que eu vou comprar E por enquanto ele vai comer essa daqui mesmo, né? Até porque eu tava misturando essa com aquela boa, sabe gente? Porque uma caixa de ração daquela top é R$34,00 Então não tem quem sustente um coelho a R$34,00 em uma caixa, né? Aí eu tô comprando uma caixa daquela e misturando com um quilo de cara, entendeu? Um quilo da boa e um quilo da não tão boa assim Que é essa Zagranel que vende nas casas de pet shop, né? A gente comprou também mais dois metros dessa tela aqui, ó Que é igual essa daqui, tá vendo? Porque a gente achou bem pequeno Como o caramelo tá maior, ele não tem muito espaço pra correr, né? Lembra antigamente como é que era? Que era tipo duas telas dessa aqui Ficava mais ou menos um quadradão assim maior, né? Então a gente vai fazer isso Então vai tirar essas duas que tá aqui em cima E colocar uma aqui nesse canto E uma no canto de lá pra crescer mais pra cá, né? Ficar tipo esses quadrados aqui todinho pra ele, ó E aí o que que eu vou fazer? Porque como ele sobe e pula por cima A gente vai tampar em cima com essa tela, ó A gente comprou dois metros por isso Vai cobrir tudo ali em cima Porque aí não vai subir, né? Pra ficar pulando pra fora Então ele vai ficar com mais espaço Porque aqui ele não consegue nem correr direito Ele fica só, pula na casa, roda assim Sabe ficar rodando assim Mas não consegue correr direito Aí a gente vai colocar assim pra ficar melhor Isso aqui foi da bagunça de ontem que a gente tirou, ó Tá vendo? As coisas que vem na caixa, embalada e tudo mais E aquela ali é a casinha dele que tá dobrada A gente nem abriu ainda Mas depois a gente vai mexer aqui também Então agora deixa eu tomar café, né? Ele tá com fome E daqui a pouco a gente já começa a mexer lá na casinha Gente, olha só Agora já deu a noite, né filha? A gente terminou de arrumar aqui a casa de caramelo, gente Agora há pouco E vou falar uma coisa, viu? Não aguento mais rodar essa casa toda vez Mas agora é definitivo, né? A gente não vai mexer mais nela E finalmente voltou pra aquele espaço, né? Grandão que ele tinha antes, né? Que assim fica melhor pra ele correr, né gente? Então, ó A gente colocou aquela casinha ali Aí tá os vasinhos dele, né? De beber água e ração Já jogou um monte de bolinha aí espalhada, né? Mas o xixi ele tá fazendo aqui, ó Agora sim ficou bom, né? Aí a gente colocou tela por cima também Né? Aquela que eu comprei e mostrei pra vocês, ó Que tudo é tela, ó Porque ele tava pulando por cima, né? Então agora ele vai parar de fugir, né? A gente teve que colocar aquela madeira assim Porque tava baixando assim, ó E ficou assim, ó Perfeito Né, Caramelo? É o que que tá olhando? É o que que tu tá olhando, hein? Que eu vim pro colo do plá-plá Que ela vim pro colo do plá-plá Pronto, agora tá pronta Pagar a luz aqui, né? Já soltei ele hoje, gente, ó Ele já correu bastante Agora é hora de ficar aí dentro, né? Porque se não Se deixar solto aqui Ele bota fogo na casa Então agora a noite, né? O que que eu vou fazer? Vou fazer uma Um temperinho assim de alho, né, gente? Aqui no liquidificador mesmo, né? Super simples Vai ser um temperinho de alho, né? O Rodrigo já descascou o alho todo É bem simples, gente Só vai alho, azeite, né? Às vezes eu coloco sal Mas dessa vez eu tô pensando Se eu vou colocar sal Talvez eu coloque um pouquinho só Porque quando eu coloco sal Assim a gente fica limitado A usar, entendeu? Nas comidas Porque já tem sal Então eu gosto de deixar sem sal Pra usar o sal à parte, entendeu? Se quiser usar temperinho e tudo mais Daí meu pai trouxe isso aqui pra mim, ó Que a gente conhece aqui Como favaca de galinha, né? Ou favaquinha Favaca fina também, né? E eu vou colocar também, né? Pra dar um verdinho ali dentro E dar um sabor super especial Então vou separar aqui Que eu vou lavar, né? Essas folhinhas E já vou começar a fazer também Já lavei aqui as folhinhas Que eu vou utilizar, né? Se você quiser colocar Cheiro verde também Você pode colocar Coentro, salsa Se você gostar, né? Pode colocar Eu tinha uma folha aqui em casa Chamada coentro largo Mas meu pai não tá tendo Na leira de coentro Na hortinha dele nesse momento, né? Então ele não trouxe Mas ele falou que já tá crescendo Aquela que eu mostrei pra vocês Outra vez Que parece Uma árvore de Natal Sem saber Então hoje vai ser só Alho mesmo E esse temperinho aqui, né? Que é a favaca Que eu falei pra vocês Eu vou usar Azeite, tá? Porque fica mais gostoso Porém Dá pra fazer com óleo No pão, tá gente? O óleo, no caso O azeite Vai ser o conservante Desse nosso temperinho, tá bom? Então vai um pouquinho De óleo assim, né? Então vou colocar logo o óleo Porque tem pessoas que colocam logo o alho E bate com sal Mas aí fica muito ruim Na hora de mexer no liquidificador, né? Então eu gosto de colocar logo o líquido primeiro Porque já ajuda a bater, né? Melhor E agora eu vou colocando o alho assim Não tem segredo, gente Super simples Tem até mais alho na geladeira Mas Eu falei pro Rodrigo fazer só essa quantidade aqui, né? Pra descascar Então ó Coloquei tudo aqui dentro Agora é só bater E só quando o óleo tá embaixo Como é mais fácil, gente, ó Quando o óleo tá embaixo Olha como já fica, tá vendo? Fica mais fácil na hora de bater, né? Pronto, gente Terminei de bater, né? Acabei não mostrando pra vocês Mas eu coloquei um pouquinho mais de azeite Pra dar esse ponto Que ele começar a rodar, entendeu? Mas assim Quando vocês forem colocar Não coloque bastante Vai colocando aos poucos Pra você ver que realmente tá O liquidificador tá girando tudo, né? Mas ainda tá bem grosso Então É igual tá aqui, tá vendo? Olha como tá a pasta Tá bem grossa, tá vendo? Não tá aquela coisa rala Então vai colocando aos poucos, né? Então não precisei colocar sal Ficou até grande a vasilha, Rodrigo É mesmo E o cheiro fica maravilhoso, tá? Então se você tiver acesso A essa folhinha chamada Favaquinha Você usa ela assim Que fica muito bom também Pronto, gente Olha só Já raspei tudo aqui Do liquidificador, né? Dessa quantidade aqui O pote ficou bem grandão, né, gente? Mas tá valendo Então só tampar, né? E deixar na geladeira Aí quando eu for fazer comida Já pega assim o alho direto, né? Amassado Igual falei Se quiser fazer com sal Você faz também, tá? Aqui tá só o alho concentrado mesmo O bacana é colocar Ou em potes terméticos de vidro, né? Que laca bem Ou em potes assim, né? Esses aqui também Eles têm uma vedação muito boa, né? Da usei Porque se não, fi Acaba com a geladeira O cheiro de alho, né? Passa até pra água Então, quando for usar Utiliza um pote bom, né? Que não deixa passar o cheiro Porque se não Ninguém merece Vai tomar água com gosto de alho Gente, olha só Agora que deu a noite, né? Dá pra vocês ele melhor O abajur A gente já colocou aqui, né? E eu mesmo achei Que ficou lindo, tá, gente? Ó A visão que temos é essa Então, antes A gente deixava essa acesa, né? Pra poder dar essa iluminação No ambiente amarela Porém, além dessas Que acende Acende todas essas aqui, ó Tá vendo? Então, fi Gastava uma luz terrível, né? Agora Eu apago tudo, né? Da sala E só o abajur Já dá conta aqui, né? Lembrando que o lado de cara A cozinha É outras luzes, sabe, gente? A daqui é assim, ó Aqui tem três Interruptores Cada um acende uma coisa Olha só Esse acende somente Essa daqui da mesa Quando está jantando Geralmente a gente usa ela O outro Acende todas essas Amarelinhas aqui Todas da sala, tá, gente? Não da cozinha Da cozinha já é outro Interruptor Essas aqui, ó Faz parte da cozinha, tá? E Essa outra Acende essa branca Aqui de cima, tá vendo? Então A gente tinha que ficar Com uma dessas acesa E lembrando que essa daqui Dentro dela tem quatro lâmpadas Então acaba gastando mais, né? Daí agora A gente colocou Essa lâmpada aqui dentro, ó Olha só como ela é Tá vendo? Ela é um filamento de LED Tá vendo? Super econômico E dá uma iluminação Bem bacana, né? Então ela Quando a gente está aqui na sala Assistindo e tudo mais Ela fica perfeita Quando quer deixar Só uma luz acesa, né? Ó Ela é o suficiente Deixa eu apagar aqui rapidinho Filho Só pra mostrar Essa ali também apaguei Olha só, gente Tá vendo? Ela já é o suficiente Pra manter a sala assim, ó Com uma luz ambiente, né? E a gente amou Pode acender Às vezes a gente acende Essa aqui também, ó Acende, Rodrigo Essa da coifa Às vezes a gente acende Essa ali também, ó Pra manter a sala assim, né? Mas, enfim De lâmpada agora Tá ótimo, né? Então Já achamos o lugar pra ela Ainda não mexemos em nada aqui, né? Só colocamos Pra eu poder desocupar espaço E eu nem mostrei pra vocês Mas a gente comprou Essas garrafas aqui, ó Bem bonita, inclusive, né? Tava vendendo na loja aqui Na cidade vizinha Você aperta assim, ó Ela abre, tá vendo? Vem o canudo também Mas eu não gostei do canudo não, gente Eu prefiro beber assim Que é melhor Ela é ótima pra segurar, sabe? Tava vendendo aqui A 50 reais Lá em Natal A gente comprou a 37 reais, né? Aí a gente comprou uma Né? O Rodrigo comprou uma Comprei outra E a gente tá usando Essas garrafas agora É ótima Agora vamos lá pra cima, né? Porque Tem nossa roupa pra dobrar Do jeito que a gente chegou A gente abriu a malta Tudo lá virado, né? O Rodrigo tirou Algumas roupas pra lavar hoje E A maioria das coisas Ficou lá jogada ainda, né? Aqui no chão do closet Pra gente arrumar Não repare a bagunça Mas, ó Tá tudo assim, filha Tudo zoneado Então a gente vai começar A arrumar isso aqui tudo, né? Pra colocar cada coisa No seu lugar Lembrando que a bagunça Só tá aqui no chão, né? Das roupas da mala Que a gente trouxe Porque, ó Nosso closet Tá sempre assim, ó Bem organizado Bem arrumadinho, né? A gente mantém assim O máximo, né? Ainda tem bastante coisa Pra arrumar Ainda tem muita coisa Pra mexer Mas, assim A gente chegou, né? Ontem de manhã Foi ontem ou foi hoje? Eu não sei Tô bugado aqui agora Foi ontem Ontem de manhã Então, assim A gente ainda tá Ainda tá arrumando as coisas, né? A gente aos poucos E amanhã A gente vai ter que fazer Uma faxina aqui em casa De tudo Lá pra banheiro Passar pano na casa Porque hoje Eu só aspirei a casa, né? Pra poder tirar o grosso Assim por cima E amanhã A gente vai fazer uma faxina Tá bom? Então nosso vídeo Também vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E são novinhos aí no canal E não é inscrito ainda Não perca mais tempo Se inscreva no canal Deixe também o seu like no vídeo E não se esqueça de me seguir No meu Instagram Esse que tá passando aqui na tela Tá bom? Um beijo bem grande Obrigado em coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau